J.B., qual foi sua pior experiência gastronômica e qual foi o pior restaurante custo-benefício? Ah, sei de qual. Roberta Sudbroke, no... Roberta Sudbroke. Chama Sudbroke porque ela fala um restaurante atrás do outro. No Rio de Janeiro. Foi a minha pior e mais cara experiência. A pior e mais cara experiência gastronômica da minha vida. Por que que era ruim? O que que tinha de... Relate um pouco da experiência. Era uma alquimista no sabão. Ela consegue tirar o sabão de tudo. Tudo tem gosto de comida de hospital. E foi um desastre a experiência. Porque quando você vai num lugar pra gastar, num lugar muito caro, você exige. Eu exijo. Pra mim não tá. Não vou... Tranquilo. Falei, eu quero um... Um coquetel. Ah, não tem. Como não tem coquetel, meu caro? Era um restaurante mais caro que o Dom na época. Era um restaurante mais caro no Brasil. Como não tem coquetel? Ah, sei o que é nosso menu harmonizado? Quero. Mas me fala como que você vai humanizar. Porque eu quero que ele mate cabra no fundo ali. E se eu pegue o leite dela, me sirva. Falei, não tem vinho branco e vinho tinto. Vinho branco e vinho tinto? A gente tá falando de centenas de reais, né? Falei, não. Me dá uma taça de vinho branco só. Quente. E... A café. O que eu quero, sem piada, o que eu quero num café... Num restaurante desse nível é que tenha uma torrefação exclusiva pra esse restaurante. Não é um cafezinho. Era Nespresso. Era café de cápsula. Café que você toma no consultório, né? No dentista. Mas o que mais me irritou foi no final da refeição, só. A gente trouxe a surpresinha da chefe. Eu trouxe uma marmita. Lúdica, mas uma marmita. Eu... Tirei, né? Abri. O que que é isso? Gelo e jabuticaba? É, jabuticaba. É, jabuticaba. O que que seja? Deve ser uma jabuticaba maravilhosa. Quando eu comi... Era uma jabuticaba mesmo. Pô, velho, né? Carinho botário aqui, né? Foi péssimo. Foi péssimo. Foi horrível. Cordeu a conta. Na época... Foi em torno de setecentos e poucos reais. Porque faz muitos anos. Hoje seria uns dois mil e pouco. Era o restaurante mais caro. E não fui no menu mais... Top. Mais top. Mais rooftop, é só lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.